Do alto dá pra ver o estrago. O incêndio destruiu parte do depósito público da Secretaria Municipal de Trânsito que fica no setor Santa Genoveva, em Goiânia. O incêndio começou por volta de 6 horas da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram do lado de fora do depósito. A suspeita é de que alguém teria colocado fogo em um lixo que estava na calçada. As chamas se alastraram, atingiram a vegetação e os carros de dentro do depósito. Pelo menos 45 veículos foram destruídos pelas chamas. O depósito é utilizado para guardar carros apreendidos com irregularidades pela SMT. Seis viaturas e 15 homens do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas no local. Mais de 30 mil litros de água foram usados no combate ao incêndio. Estamos aqui aguardando justamente para não deixar o fogo pegar novamente, crescer e queimar mais sucatas. Esse não foi o primeiro incêndio que acontece por aqui. Essa é a calçada do lado de fora do depósito e tudo é tomado pelo lixo. As pessoas passam por aqui, jogam lixo na calçada e ainda tem um fogo. As chamas atingem a vegetação e acabam atingindo os carros que estão do lado de dentro do depósito. Isso é uma coisa recorrente há anos por aqui. Já foram várias vezes o mesmo problema. Por que? Olha, o pessoal joga muito lixo aqui de fora. Eles não respeitam, eles jogam lixo de fora e em volta do nosso depósito, todinho tem lixo. E chega nessa época mais seco e que é fácil pegar fogo e nós temos os bambus aqui que ajudam muito. Qualquer faísca que joga aqui pega fogo nos bambus e passa para dentro do nosso depósito. Essa época do ano é uma época complicada, né? Tem muito, o tempo muito quente. Colocar fogo em lixo, com certeza, próximo a mata-gal, com certeza vai passar para o mata-gal. Obrigado. Obrigado.